Agora, sabe por que eu tô com esse short aqui? Quero ver sua atitude de tirar aqui. Tá. Eu não sei por que você tá com esse short. Lá, tira aqui, homem. Vem, chegue. Faça o seu trabalho. Que o meu eu faço. Já tô fazendo, ó. A minha mão onde tá. Boa dormir. Boa dormir. Agora. Tu vai dormir agora. Só calma, homem. Pra que parabéns? O chão de ter uma criança, homem. A madrugada só tá começando. Bora começar os trabalhos? Não parece nem mandar localização, porque eu já tô aqui. Tira o short, homem. Tira o meu short aqui e aqui, ó. Ó, tá aqui pra você tirar. Do jeito que você quiser. Hoje eu tô todo, todo. E aí? Vai fraquejar? Aquele modelo que você gosta. Tô taludinho. Só vem tirar o short e vem pra cima de mim. Aí, irmão. Eita. Não é, ué. Eita. Eita. Taludinho. Vamos dormir, hein. Bora, taludinho. Vamos dormir.